Eu vou lá pras alagoas dançar um pouco de roda e tá coisa boa Eu vou ver a garota que é meu xodó que ficou esperando lá no alto do farol Eu vou ver as meninas lá de Atalaia tomando panho de praia lá em Maceió Eu vou lá pras alagoas dançar um pouco de roda e tá coisa boa Eu vou lá pras alagoas dançar um pouco de roda e tá coisa boa Eu vou a Rio Largo, Viçosa e Capela Vou rever as cidades belas, caneta e palmeiras Eu vou a Trapiraca, cidade bacana dançar com a lagoana daquela ribeira Eu vou lá pras alagoas dançar um pouco de roda e tá coisa boa Eu vou lá para as Alagoas, dançar um copo de roda, é pra coisa boa. Eu vou lá para as Alagoas, dançar um copo de roda, é pra coisa boa. Eu vou lá para as Alagoas, dançar um copo de roda, é pra coisa boa. Eu vou ver a garota que é meu xodó, que ficou me esperando lá no alto do farol. Eu vou ver as meninas lá e a balaia, tomando banho de praia lá em Maceió. Eu vou lá para as Alagoas, dançar um copo de roda, é pra coisa boa. Eu vou lá para as Alagoas, dançar um copo de roda, é pra coisa boa. Olha que eu vou a Rio Lago e sobe capela, vou rever as cidades belas, prenderam palmeiras. Eu vou lá para as Alagoas, dançar um copo de roda, é pra coisa boa. Eu vou lá para as Alagoas, dançar um copo de roda, é pra coisa boa. Eu vou lá para as Alagoas.